Corra, porque a oportunidade de você comprar Bitcoin e criptos num contexto geral a um preço baixo está acabando. Vou mostrar aqui pra vocês informações compiladas através de um relatório que inclui diversos especialistas, inclusive galera do MIT, falando a respeito disso. Então, ter um pouco de Bitcoin agora, mínimo que seja, pode te fazer um milionário, bilionário no futuro. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então bora lá, meus amigos. Foi constatado que cerca de 27% do fornecimento do Bitcoin está aí nas mãos de 10 mil carteiras de baleias. Então o Bitcoin está cada vez mais concentrando-se nas mãos de poucos e seguindo o padrão que temos a nível mundial da moeda Fiat. Então hoje, as maiores riquezas, tem uma estimativa que afirma, não vou lembrar a fonte oficial agora, que afirma que cerca de 93%, aliás, 95% de toda a riqueza mundial está nas mãos de cerca de 3% da população. E o Bitcoin está, aos poucos, começando a seguir nesse mesmo caminho. Claro que, eles falaram aqui, 27%, praticamente um terço está aí nas 10 mil maiores carteiras, mas quem garante que, de repente, uma pessoa aí é dona de 500 carteiras, de mil carteiras que estão aí. Então, necessariamente, esses dados podem ser ainda mais centralizados do que a gente imagina. Eu vou compartilhar aqui com vocês agora a tradução, na verdade, a repostagem que o pessoal do portal do Bitcoin fez em relação ao Decrypt. E vou ler um trechinho aqui que eu achei legal pra caramba. Então, a publicação no Wall Street Journal noticiou que 0,01% dos holders de Bitcoin controlam 27% da moeda em circulação. Os mil principais investidores controlam cerca de 3 trilhões, aliás, 3 milhões, ou seja, 16%. Então, pra você ver, ainda que a gente fala das 10 mil principais controlarem 27%, mil, especificamente, controlam 16%. Então, assim, é uma desproporção muito grande. Então, esses daí controlam cerca de 16% de todo o Bitcoin em circulação, e os 10 mil principais, os 27% que a gente falou aqui no começo. E, de acordo com os atores, aqui, beleza, o nome, o cara que faz parte do MIT e tudo mais. Então, pessoal, o que eu tenho pra dizer a vocês é o seguinte, a projeção de valorização do Bitcoin é realmente muito forte. Por quê? Quando você compara com o sistema atual de fabricação infinita de dinheiro, o Bitcoin, ele se sai bem melhor. O Bitcoin, efetivamente, ele não tem um padrão que o eleva ao patamar de bater de frente com a moeda fiduciária. Ele tem um patamar mais de acordo com o ouro, tá? Eu vou até abrir aqui o Trading View pra mostrar pra vocês algumas informações quanto a isso, mas só pra gente ter uma ideia. O Bitcoin, ele, em relação à moeda fiduciária, ele não é fabricado infinitamente, tá? A moeda fiduciária, toda vez que tem uma crise, uma desculpa lá, os caras vão lá e fabricam moeda. O Bitcoin, não. Ele tem uma quantidade pré-definida de unidades. 21 milhões que serão produzidas de Bitcoin, só terá essa quantidade e ponto final. Não tem conversa, não tem história, tudo isso previsto em algoritmo. Então, a gente percebe que vai ter uma quantidade finita, né? O que força uma escassez, o que força uma valorização. E ainda a gente pode auditar tudo isso. Porque o governo vai lá e fala, ah, a gente fabricou não sei quantos milhões aí de dólares, de reais, de iens, enfim. E como que a gente faz pra auditar isso? Não tem como, a gente tem que confiar na classe política. O quanto você confia nos políticos, né? Olha aqui o Trading View. Vou pegar o gráfico do... Vamos pegar o gráfico Bitcoin, o SD. Vamos pegar na Coinbase mesmo. Tá aqui, escala algorítmica. Vamos pegar aqui o mensal. Ah, tem até a última anotação que eu havia feito aqui de um vídeo, ó. Então, como você pode ver, o Bitcoin, ele seguia um padrão. Chegou em determinado momento, que foi em maio de 2017. Ele rompeu esse padrão. Provavelmente isso aqui foi uma movimentação inflada de preços, uma valorização artificial. Ele teve o seu ápice aqui em 17 de dezembro de 2017. E depois, ele teve o marco do retorno ao seu movimento natural em outubro de 2018. Mas ainda assim, ele já voltou com um movimento um tanto diferente, com uma indefinição a respeito do seu canal. A gente pôde traçar umas linhas aqui. A linha que a gente traçou desde o começo aqui, ainda continua funcionando como uma espécie de resistência. Houve um falso rompimento aqui em junho de 2019. Houve um outro toque aqui em março de 2021. E em abril de 2021, reforçando que essa linha aqui, nessa região, ainda está válida. Mas o que a gente pode ver, o que é o óbvio do óbvio, você não precisa entender nada de análise técnica. É que, cara, isso daqui é um movimento de alta, tá? Isso daqui é um movimento de alta. O Bitcoin tá subindo constantemente. A gente vê, ah, o Bitcoin corrigiu. Ah, o Bitcoin caiu. Claro, né, quem tá olhando, ó, o cara que vai e olha no gráfico de uma hora isso aqui. Nossa, tá caindo, realmente, né? Se a gente olhar dessa forma, ele tá caindo até sair daqui. Enfim. Se você olha no gráfico de curto período de tempo, você vai ver, ah, o Bitcoin tá caindo, tá despencando. E pra quem é trader, né, ou pra quem usa parte do seu capital em trade, quem opera, quem usa robô de operações, enfim, vai olhar o gráfico e fala, ah, o Bitcoin tá embaixo. Você vai ver a notícia, ah, o Bitcoin morreu. O Bitcoin morre toda hora. Toda hora tem uma notícia muito doida aí falando, ah, o Bitcoin morreu, o Bitcoin já era, não faz sentido. Mas, galera, na própria pesquisa aqui também tá falando que, apesar, apesar dessa concentração de valor aqui, as empresas, os investidores institucionais e os individuais, eles ainda tão metendo bronca. Ainda tão comprando Bitcoin loucamente. Pode ser que até chegue o momento que o Ethereum, ele tem uma dominância maior do que o Bitcoin. Hoje a gente tem alternativas melhores do que o Ethereum para fazer aquilo que ele se propõe a fazer, que fazem implementações bem mais rápidas. Mas, efetivamente, o Ethereum, aos poucos, ele vai se escalonando aos poucos. Ele vai se preparando para suprir a necessidade, principalmente do investidor institucional. Só que a ideia, no contexto geral, é que, no fim das contas, embora a dominância do Bitcoin seja menor, o Bitcoin seja a moeda de todos. A grande reserva de valor e os grandes investidores tenham. Então, o cara que ele é holder de Ethereum, ele vai ter Ethereum e Bitcoin. O cara que é holder de shitcoin aí, ou então de moeda meme, enfim, ele vai ter as moedas meme e um pouquinho de Bitcoin. O cara que é holder de Solana, de Avax, enfim, da moeda que seja, ele vai ser holder dessa moeda e do Bitcoin. Então, o Bitcoin sempre vai estar ali no meio. Ele sempre vai estar envolvido. Então, mesmo que alguma outra moeda passe em relação à dominância, ainda assim, o Bitcoin sempre vai ter, eu penso que ele sempre vai ter, a não ser que o código seja detonado por computação quântica, obviamente, mas ele sempre vai ter uma dominância realmente significativa ali e uma aceitação bem interessante, embora para a moeda de troca não seja mais eficaz e talvez nunca venha a ser. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.